Bom, agora os policiais estão fazendo o final da passeata, faz uma corrente, faz uma corrente o pessoal protegendo para não passar para cá. Ainda bem que a passeata está sendo bem pacífica, tranquila, o pessoal está tudo dentro dos padrões. Eu vou chegar aqui mais para perto, não estou aproximando muito não porque eu estou sem equipamento aqui, mas dá para mostrar alguma coisinha. Bom, aqui é o finalzinho delas, aqui estão no sentido largo do laque, aqui está o cordão de segurar os policiais.